Música Nossa igreja está dedicada em ajudar aqueles que precisam. Nós temos uma estratégia de ação social, se é que possamos dizer assim, de apoio para aqueles que precisam. Jesus fazia, dava esse suporte, mas não era o porquê ele fazia o que fazia. Esse não é o propósito de Jesus, o propósito é a pregação de arrependimento, a pregação do evangelho e a salvação. Nós cantamos isso hoje, é por isso que nós nos reunimos hoje. Mas por que você corre da sua casa para vir aos domingos aqui na igreja? Qual é a motivação que te trouxe hoje aqui? E não só hoje, mas qual a motivação que te leva a orar no seu dia a dia, ler a palavra de Deus, cantar louvores, pelo que você se reúne ou corre atrás em Jesus Cristo? Qual são as suas expectativas sobre Jesus? Já adiantando e pensando na pregação do evangelho, parece até um pouco mesquinho da nossa parte pedir algo mais, porque ele já nos deu tudo. Se a gente relembrar um pouco da série de mensagens que a gente fez em Efésios, eu me lembro de ter falado em Efésios que o conceito de bênção está atrelado à nossa salvação nele. E não existe nada maior do que a nossa salvação em Jesus Cristo. Isso significa que tudo o que nós pedimos, além, é detalhe. São supérfluos diante daquilo que nós já recebemos. Aquele povo, eles não tinham entendido ainda a mensagem do evangelho. Até porque, eu confesso, era difícil entender tudo isso que estava acontecendo. Jesus ainda não tinha morrido, nem ressuscitado, obviamente, mas nós temos que olhar para o nosso tempo hoje, tendo já vivido a morte e a ressurreição de Jesus, as promessas declaradas pelos apóstolos nas cartas, nós temos que olhar para a palavra de Deus e olhar para a nossa comunidade e vir aqui em adoração ao Senhor. Nossa vida tem que ser em gratidão a Deus. Nós nos reuniremos em grande multidão ao redor dEle e somente dEle, por tudo o que Ele já fez e não pelo que Ele pode fazer por você. Isso não quer dizer que você não precise de um suporte, de uma ajuda, de um prato, de comida, seja o que for, de algum abraço querido, enfim. Nós podemos te ajudar com isso também, Jesus pode também, como Ele faz com a multidão. Mas, por que vocês se reúnem ao redor de Jesus? O que é o que vamos fazer? O que é o que é o que é o que é? Legenda Adriana Zanotto